Vida sem ter o ideal Vamos começando Terceira noite aqui da maratona do Pato e Papo Com esses super heróis E alguém de Daniel Alves E a Laércio Vamos bater um papo aqui com o apresentante máximo do DROP De alguns anos no circuito mundial Guerreiro aí Alagoano Viva em Recife Em Sela dos Corais Vai contar um pouco aí pra gente da trajetória dele Salve, salve Aí Marlon Vamos mostrar as coisas aí da Alemanha, meu velho A praga da desmotivação Se drooling Piedade de Jaja De seus filhos que sofrem com amor Abandono, desafeto e amor Piedade de Jaja De seus filhos que sofrem com amor Agora Edna Abração aí pra tua família Teu pai, teu irmão, tua mãe Hein, vizinho Fome, abandono Abandono e fome Fome, abandono Abandono e fome Abandono e fome Salve, salve Salve, salve Gilson Lobo Grande brother E aí Rafa, macaco Como é que tá no postinho Já tão podendo ir pra praia Sabe o que não Tô de brincadeira, né velho Saudade, macaquinho Um abraço no teu irmão aí, meu velho Hum, coisa boa Um abraço, um beijão na alma Salve, merda Galera massa O amor A coesia não se entregaram Sou lobo Broda, como é que tá aí Não chegou a nossa hora de se entregar Aqui ninguém está só Cadê, quem é que tem telefone do Daniel Pra chamar ele Acho que ele tá pescando Filhos ocultos no céu O Deus do trovão Anuncia a sua Chegada Dá uma ligada pra ele aí, Gilson Vamos começar aqui mais uma noite linda Vou trocar ideia com a galera aqui O que tá aí disponível pra trocar ideia E apesar se não vale Não vale de nada E viva a sua vida assim Como um pássaro Por dentro pra voar Pense só Concentre em seu seu caminho O difícil será O difícil é sempre voltar O cerco Melhor o pássaro Na mão Queira especial aí Pro nosso reggae man Daniel Alves E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou e vou e vou e vá longe Pensamento Vá longe buscar O que eu estou a procurar O que eu estou a procurar O lugar Onde as pessoas Escutem e a paz Escutam a nos falar Boa, boa de naveio, Anderson Bora E até que são todas as pessoas Mas são todas Mas se dizem Mas são todas as pessoas Mas até se julgam Ela se julga Mas se mataram então Isso é normal Vale pra mim Não é normal nem natural A gente tem que viver assim Ai, Bruno Rocha E viver assim Cadê Bruno não? Bota a cadeia aí, Bruno Ai, meu primo Gilmar Beijão na alma, meu irmão Como é que vocês estão aí? Como é que tá, né? Como é que tá, galera? Não goia Pode até te matar Isso não é normal pra mim, não Já gostou a vida, não Pra viver assim Não 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 Pra viver assim Ele Diz a louca Assim Que eu não queira pra você Eu vou Bê Vamos falar com o meu brother aqui É Assim Um dos meus brothers Uma família grande Vai lá, Aldo Amor Salve, salve, Elmo E aí, meu queridão Quanto tempo Tô sempre Tô sempre de olho aí, você faz a chamada Aí eu já clico, já fico Todo dia te vendo aí Tô acompanhando o papo aí Com a galera, essa galera aí que você chama Tô escutando as histórias legais pra caramba Aí da galera Muito maneiro Nós temos essa Que é recíproco, né, cara Eu também sou super fã Eu, cara, desde aquela Do grande Também Porra, super legal, cara E aí, tá tudo bem com vocês? Vocês estão bem protegidos aí? E estamos bem protegidos, cara Tô quadragésimo Quarenta e cinco dias já De Confinado É, cara Aqui a gente também tá Né, nós estamos Estamos escondidinhos aqui também, né A gente tá Isolados Aqui onde eu moro Lembra que eu falei pra você Que é um lugar assim Até meio parecido lá com Com a Barra do Juku Né É, cara Não Saudade Grande Barra do Juku, cara Muita lugar É É Acho que assim O lugar tem uma vibração natural Muito boa Né Tem uma natureza muito bonita Tem uma galera muito legal Né É Um dia eu tava conversando com um amigo Que conhece lá também Né E tava E outro dia E ele tava falando assim Né Pô, cara Mas a Barra do Juku Eu não gosto muito Porque tem uns caras que moram lá Eu falei Meu amigo Se você for ver Qual o lado ruim das coisas Você não vai entender O que é aquele lugar Eu falei Lá tem que ter alguém ruim Pra mostrar a quantidade De gente boa Que tem naquele lugar O lugar é espetacular Ganhei Ganhei amigos Pra vida inteira Ganhei você Ganhei o Pablo Ganhei vários amigos Pra vida toda Sabe Foi uma experiência De vida muito legal Sabe Foi um momento Da minha vida Muito legal A gente tinha A gente tinha assim Um contato Com pessoas De vários lugares Do mundo Que vocês levavam Pra lá Pro caso do bodyboard Eu sendo o bicho Mais do asfalto Possível Da terra Tava toda hora Com vocês Na praia Lembra Sempre no suporte De vocês lá Com o maior carinho Cara Eu achava demais Brother Eu achava demais Sabe Aprendi muito Com vocês Sobre Sobre a água Sobre O surf Em si Trouxe histórias Assim Pra todo Sempre De ter visto Os melhores Por lá Passando E deixando O nome Cravado Lá naquela praia Assistir Uma das Impressionantes Naqueles dias De chuva De ressaca Um frio Danado Um frio danado Um frio danado Mais espetáculo Assim Impressionante Viu Pablo No momento Mais louco Da vida dele Que o bicho Parecia a asa Dentro da água Lembra Meu Deus Meu Deus Do céu Ixi Maria Pegamos Aquela Dominão Da Dona Jani Esqueci o nome Do Dominão Lá Que também Surfava Meu Se reunia No final da tarde Lembra Pra tomar um café Lá na Dona Jani Lembra Chegava lá Na coca O Davi Acho que é o Davi Davi E você tá com a família Agora Família crescendo Família cresceu Tem a Cecília Minha pequenininha Mas eu tenho Eu tenho Mais três Enteados A família É grande A casa Tá cheia A casa Tá cheia Coração é grande Coração é grande Eu tava Mexendo aqui Nas coisas Outro dia E achei E achei A minha carteirinha Da Raid Eu tenho A carteirinha Ainda Brother Lembra Foi pros Foi pros X Games Lembra Que a gente Fez pros X Games Fizemos a cobertura Lá Foi super legal Cara Pô Foi super legal O nome O nome da Raid Tá lá Na súmula Na súmula Da Hoffman Bikes Até hoje Tá lá Muito legal Falar com você Muito legal Muito legal mesmo Fico honrado Poder estar aí Com essa galera Essa rapaziada Do surf Do bodyboarding Então Tipo assim Eu acho que Quando a gente Faz um trabalho Que a gente Gosta mesmo E uma coisa Séria A gente faz Pra muito tempo Eu vejo Eu vejo Tudo que você Faz até hoje Acompanho O seu trabalho Desde que te conheci Nunca parei De acompanhar Seja Era por revista Impressa Ou por internet Tinha até um fotolog Você tinha Lembra do fotolog Você tinha um fotolog Lembra Muito bom Cara Muito bom Vamos ter que trocar Mais O tempo é pouco Verdade Cara Verdade Mas é bom Cara Mete bronca Aí Mete um som Para a galera Arrebenta Eu estou aqui Do lado Estou aqui Assistindo Vai lá Brigadão Fica bem Fica bem Fica bem Todos os Todos os Deuses Toda energia Positiva Para todo mundo Brother Vai passar Essa coisa ruim Vai passar Brother Vai passar Valeu Beijão imenso Para você Cara Você é demais Você é demais Cara Valeu 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 Fica bem Fica bem A Cecília A Cecília É o Elmo Fica bem Cara Fica bem Beijo Beijo para todo mundo Até mais O que vai entrar Aqui agora Rastafari É Já me emociono Outra hora Chegou a nossa estrela Aqui da noite Aí Daniel Vamos trocar A nossa ideia Aqui agora Chegou 10 minutinhos Atrasado Mas está aqui Daniel Alves Nosso Waterman Boa aí Nigão Tudo ok Meu filho Respira fundo Que agora É uma hora De falada Vou baixar O som Aqui Chegou aqui O nosso Convidado Dessa noite Tão esperado Daniel Alves Daniel Alves Do Santos Né O cara Nasceu Lá Nas Alagoas Galera Confunde Ele aí Com Recife Alagoas Mas é um Legítimo Brasileiro O nosso Filhote Aqui Vai trocar Com a gente Nosso Terceiro Convidado Dessa maratona Estamos entrando Aqui na casa Das pessoas Nessa época De confinamento De quarentena Que é tão Especial Para a gente Poder estar Entretenindo Vocês O público Todo Que está Se unindo Aqui A gente Falar sobre Bodyboard Falar sobre Nossas Histórias E Falar sobre A vida E Agradecer A papai do céu Por estarmos Vivos Seguimos Hoje Aqui Então Com Muito prazer Com muito orgulho Queria chamar Aqui Daniel Alves Que se apresente Que mande a sua mensagem Aqui De abertura Meu irmãozinho Felicidade Amém Graças a Deus Obrigado Pela oportunidade Aí Poder estar Aqui Mais uma noite É sempre É sempre Grato Estar com Com a galera Tal Depois do Dia corrido Dessa Dessa maré Que a gente está passando Aí Mas graças a Deus Isso aí Vai passar Tudo passa Esse é um grande ensinamento Da própria natureza Né Daniel A gente que estava Exato Somos Cria do mar Cria da natureza A gente sabe que Tudo passa Aquele mar Aquela ressaca Aquela tempestade Logo a gente sabe Que vai passar Pode demorar Mas vai passar E vai vir A bonança E o tempo bom Então a gente Nós bodybuilders Né Nós Temos essa coisa Dentro da gente Que Dá uma Esperança Um Incluz Essa Que muita Gente Então a gente Pode De repente Acalmar Os corações De muita Gente Que está Assistindo A gente Hoje Aqui Graças a Deus Como Como é Como é Como é Que foi Manda aí Manda aí Como é Que foi o seu dia Hoje Aí Estava falando Apresentando Você E a correria Estou ainda No meio do caminho Aí Aqui Agora Estava no barco Agora Terminando aqui Com o brother Na correria Aqui Para deixar O barco Pronto aí Quando passar Essa maré Aí A gente Com certeza Vai Estar lá Pescando Então é isso aí Eu estava falando Também hoje Com a minha família Que a gente Esse tempo Que a gente Meio que Confinado De quarentena A gente está parado A gente está com a cabeça Realmente Projetando E organizando As coisas Para logo Para quando vier A hora boa A gente está preparado Então O que você está fazendo Aí também É Consequência Preparando O teu barco Preparando A tua história Que o Daniel É um dos É um waterman E é um pescador De profissão Você Faz pesca submarina Conta um pouco Como é que surgiu Essa onda Submarina No meio Do bodyboard Porque o bodyboard A gente já mais ou menos Sabe Que você Vai voltar E vamos falar Sobre isso Mas como é que é O bodyboard Ficar dentro do mar Não só surfando Mas também Tirando o seu sustento É A relação Ela nasceu no sangue E toda a minha família E toda a minha família De pescadores As mulheres As minhas filhas São marisqueiras Minha mãe também Que é falecida Hoje em dia Então Então Isso aí A pesca está no sangue Pessoal Todo mundo É pescador Então Não poderia ser Ser o doutor Ou até poderia Um doutor das ondas Porque você deve ser o único Tirando o seu tio Tirando o seu tio Você é o único É E a gente Tinha essa Essa proibição De andar com o meu tio Porque O meu tio É sufava Então Aquela época Era restrito A gente está Colando com o meu tio Que sufava Pegava onda Era sujeira Então Para poder pegar a onda A gente tinha que ir Com um tio Que jogava bola Outro Aí nesse intervalo Que ele ia jogar E ele rachava Na Praia do Trapista Com a galera dele A gente Via o meu tio Saindo da água A gente já pegava O bodyboard dele E já Simbora Dez ondas de cada Dez ondas E era uma briga E era uma briga Da poxa O mundo passava De dez Dizia que pegou dez Ele pegou doze Aí ele pega Pra capar Isso contando as ondas Dez ondas Pra cada um E isso dividindo A prancha também Dividindo por três A prancha É Exato Porque Pra quem não sabe O Daniel Vinha de origem humilde E As condições Eram Muito difíceis Pra chegar A um bodyboard Em condições Com Com o pé de pato Em condições Com o material Que a gente hoje Sabe Da importância Do detalhe Do material Tu tava falando Isso com o Dudu Pedra E com o Uri Também Sobre o material Vou falar contigo Também sobre isso Daqui a pouco Mas Naquela época O cara pegava Com qualquer prancha Até com Um pedaço de tábua Né, velho? E a gente jogou O cara De partida A gente começou a pegar Com a do meu filho Que tinha uma média Com a de seta Que ganha Larguia Pegava com ela E jogou Disopor Daniel Daniel Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha No seu áudio E vê se não tapou O seu microfone Aí Fala aí Fala aí alguma coisa Fala aí Oi Fale mais Oi Aí beleza Segue falando Porque o áudio Tava baixo ali Naquela hora ali Volte aí Repita aí aquilo ali Porque a gente não ouviu Pronto Essa correria todinha aqui Era do Pra conseguir prancha Naquela época A gente não A gente não dava muito Com Assim Com Quem era bodyboard mesmo Né Tanto que a gente Não tinha acesso A gente não tinha acesso A vídeos De bodyboard Né Isso você fala Nessa época Tava Em Alagoas Né Exato Tempo Faz tempo Demais Bem antes De De 99 Lá pra trás 97 98 Isso aí Lá já era difícil De chegar Né Os equipamentos Que vídeo Vídeo Sem pensar Aí Aí Eu conheci Eu conheci Uma galera lá Também Do bodyboard Né Da Praticamente Do mesmo bairro Né O Gilvão Lima Que era o cara Que Gilvão Que levou A Raidite Lá A revista Impressa Gilvão era meu Distribuidor lá Junto com o Sérgio Leal Com aquela turma toda Era junto com o Bruno Galvão Galvão Os irmãos Os irmãos gêmeos Bruno e Breno Eram meus filhos E cara Como é que eles estão Estão bem Estão bem Mora tudo aqui No litoral norte Quem eu mais Quem eu mais ouço Quem eu mais tenho contato Assim hoje Graças a Ao Instagram É Sérgio Leal Queria até saber Sobre Juliana Andrade Bianca Andrade Bianca tá no Trampo dela lá No Jiu Jitsu Né Na Federação Federação Ela pegou forte E a Juliana também A Juliana pega onda A Juliana pega onda ainda Tá pegando sim Que massa Véio Pô saudade Irmão saudade Tava falando com Davi Aqui mesmo Faz poucos dias Lembrando daquele Mato clássico No francês Que a gente pegou ali Que ninguém queria gravar Pro filme Todo mundo queria surfar Não tinha um caba Que queria ficar lá gravando Todo mundo Pra dentro d'água É difícil Continua sendo difícil Gravar e pegar o material Fazer um audiovisual A gente A gente sofre muito Estou aqui desejando Ver um vídeo novo De Daniel Surfando Mas é complicado Que a turma Nunca ia ficar Fora d'água Todo mundo Quer estar surfando Que é tão difícil De sair As condições Top Quando sai top Todo mundo quer estar na água Verdade Mas esse ano sai Esse ano sai Com fé em Deus Esse ano Tem um projeto De sair Claro Olha o João Zic Chegando aqui Salve João Galane Churrasco A galera de Portugal João Grego Forte abraço Pra essa turma toda Uma galera Galera do Panamá Rapaz Mas tem gente Aqui Todo mundo Louco Pra te ver O pessoal do Peru Gente do Havaí O que tanta gente Que quer Negócio contigo De fora do Brasil Como é que faz História O que você fez Lá fora Conte aí Veja o seu Veja o seu Tem um fone aí Tem um fone aí Tu Sim Você tá no Na DC Na encerrada Jorge Sopa Aqui Mandando um abraço Aí Ronaldo Aí o André Saudade André Nadal de Madeira Madeira Essa semana É o que você fala Madeira Uma live Vamos ter aí Um tempo dedicado Para os fotógrafos Da Raidu É o seu Pio Ver se não consegue Trazer Vamos sair o Dene Então Tentando falar Com Com o Daniel Tá agora Tá Não é melhor Você tá perto de casa Você quer ir pra casa Qualquer coisa A gente bota um som aqui A gente espera você chegar Na condição máxima Tá tranquilo O áudio agora Tá ótimo Manda brasa Nossa Então Eu estava falando Sobre essa onda Por tanta gente De fora do Brasil E por quando você começou Mesmo a Despontar Foi através Daquela aparição Do Sobreviver Fiz uma divulgação Mundial Do filme E Com aquele drop Eles viram No filme Sobreviver Aí depois Foi a onda Da competição Como é que você Sentiu essa Entrada Assim Para os gringos A gente começou Ali no Sobreviver A mostrar O drop Ninho Do Brasil Do Nordeste Então Causou um Impacto Assim Porque Tipo assim Tipo Aqui no Brasil Temos Muita gente Que pega Drop Ninho Tanto aqui No estado Aqui do Pernambuco Aqui tem uma galera De pó amarelo Que os caras são Respiram Drop Ninho Mesmo Amarelo Então Siqueira Aquela turma Toda ali O próprio General Também Gomes Que pelo amor De Deus Marcelo Gomes Do estado Assim A Realmente Botar O Rapaz De De Impressionar De Viajar E De Sair Chama Muita Atenção O pessoal Nenhum Dos outros Países Quando eu Ia apresentar O filme De Portugal E tal Eles Estavam Impressionados Você Chegou Para Competir Primeira Vez Você Lembra Nossa Primeira Andança Do Carandes 2011 2010 Para 2011 Então Tive Que Fazer Um Trampo Aqui Trabalhar Em Seis Meses Para Poder Levantar Uma Grana E Mesmo Trabalhando Eu Tive Para Etapa Do Peru Aí Eu Fiz Peru E Fiz Portugal No Mesmo Ano É Isso Como Etapa Do Mundial Mas Depois Tão Para Canarias Exato Tem Aquela Diferença Também Naquela Vida Mas O Peru Como é Que é O Peru O Peru É Muito Famoso No Drop De 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 Eles Abraçaram César Abraçaram E A A A Fazer O Campeonato Logo Lá O Que você Sentiu Quando Chegou Lá Como é Que foi Essa receita Peru Isso Isso No Peru Então No Peru A gente Já Tinha Feito Algumas Imagens Então Daniel Cortou o áudio Cortou o áudio É Legal Fazer De repente Tenho O seu Microfone Tira o Microfone Que tá Fazendo Não Tá Saindo O áudio Fica Cheando Fala Aí Agora Agora Tá Ok Perfeito Tá Maravilha Como é Que foi o Peru Aí Essa chegada Na primeira viagem Internacional O áudio Tá mal Aí Agora Foi Agora Foi Algumas Algumas Pessoas Me conheciam Já Pelas Imagens É Outras Não Outras Me conheceram Na água Mesmo Aí Já foi Tomando Lapada A gente Já foi Ganhando Respeito Aí Isso Nesse Campeonato Do Brasil Quem foi Representando Aí Foi você Que mais Quem Daqui Tinha Tinha sido Só Dropiniel Tinha Tinha Ficado Com Calani A Cláudia A mãe De Calani Claudinha Foi uma Cabeçada Foi Adriano Silveira Hermano Castro Ah Porque também Teve O Lucas E teve O Campeonato O Lucas Nogueira Mas Do Do DK Mesmo Foi você Nesse Campeonato Só eu Ah Nesse Foi só você No outro Que foi Guido E que foi Gomes Foi No outro ano Aí foi Foi o seguinte Foi E aí você ficou Nesse campeonato Ficou em terceiro Não foi? É verdade E fez o pódio Fiz um Fiz um Terceiro Lá Esse que eu fui Com os meninos Eu tinha feito Um quinto Um quinto Exato O Peru Tem um Nono Um quinto E um terceiro É história Tu gostou Daquele lugar Como é Que é aquele lugar Mesmo Realmente Respira Dropy Como a gente Imagina Como é Que é a história É Os caras Pegam muito De DK São muitos Atletas Lá Acho que era Um dos lugares Que era Para segurar Muito a etapa Até a etapa Lá Todo ano Lá Entendeu Uma etapa Forte Lá Entendeu Vale a pena É Porque vale a pena Porque tem muita Tem uma cabeçada Lá Que pega de DK Os caras são Sinistros Pega bem Já é uma tradição Né cara É Peru Venezuela Venezuela também Tem muito Dropy Venezuela tem muito Também Eu lembro ali Quando você foi Naquela época Tinha ali Uma Uma galera Aquele Aquele menino Morenino Aquele Depois você encontrou Com ele Lá no No Chile Também que Supa pra caramba Tá sumido Né cara Também com a atriz Da Venezuela Deu uma parada Naquela Deu uma freada Importante Uma turma muito boa E essas trips Da saudade Né velho É A gente vai A gente vai fazendo Novas amizades Vai fazendo uma família Construindo uma família Então cada lugar Cada Cada País A gente Mesmo com Essa rivalidade De competição Mas A gente acaba Tendo um vínculo De amizade De uma família Isso realmente é É o mais valioso Mesmo De nossa É Chega no Passa um tempo Até você se afasta Da competição É o que É o que o pessoal Me pergunta Às vezes Ah você não ganhou Um milhão Tal Eu digo Rapaz Eu ganhei um milhão De amigos Porra Assim Só tô chegado Tô chegado Tô realizado Uma boa parte Dos meus sonhos É Isso aí Pra mim Entender o que paga É Ainda tem sonho Pela frente ainda Né cara Colocado lá Colocado lá O Brasil No Nordeste No Havaí Né Rapaz Esse Havaí E você sair Você sair de Alagoas Não é Brincadeira Que nem Vim pra cá Né Eu vim pra cá Parecia que era Mais difícil Ter vindo pra cá Do que ter ido Pra Rio de Janeiro Outro lugar Vindo pra cá Que você fala É Vindo pra É Pernambuco É Já complicado Né Imagina os outros países E foi um desafio Mesmo Né cara E Pra ainda mais Você ia sozinho Né Aí depois que Encontrava É Se é você e Deus A gente ali Preocupado Como é que Esse índio Se chegou Se não chegou Sem vínculo De internet Sem Smartphone Não tinha nem Chegava Os caras Que dava A notícia Os amigo Que dava a notícia Pô Vez O cara chegou Passa o cara Eu quero falar Com o cara Não sei o que Fala doideira Dorme no aeroporto Dorme no aeroporto E aquela vez Que a gente perdeu O voo Lá na Na volta Aí o dobrado Como é que vai explicar Agora Tem que trocar Passagem Que onda Trocar passagem Mas a gente É sangue Mas vamos que vamos Aí estamos vivos Cada ano Cada ano Está na resistência Né Sobrevivendo E vivendo Como é que foi Aquele Hawaii Né cara Eu Eu me senti Como Eu me teletransportei Para a sua alma Falei Vai lá Como se fosse eu O Hawaii Foi O Hawaii Foi um choque Né Foi Que nem tipo Você sonhar E E E Acordar No lugar E o cara Falar Tem mais Tem mais de dez Pés Quebrando Mais de Duas mil Cabeças E o cara Vai lá Tá fazendo O que Na areia Maguinho Maguinho Botador de pilha Maguinho Bora Põe a nadadeira Aí Entra Pressão Psicológica Maguinho É o maior Botador de pilha Que existe Tava falando O Uri Membro Isso ontem Porra Maguinho É o mar gigante Lá no No fronton E aí vai Maguinho Vambora Uri Pra dentro Depois Como é que Tira esses dois Caras Dentro d'água Maguinho É incrível O cara Vai botar pilha E Instiga A pessoa Né Verdade Maguinho É A família Né É É nosso Filho E a gente Tem Tempo Se ajudar Mas é uma É uma Uma irmandade Assim que Não tem nem Palavra Né Parece que É De sangue Que já existia Aquilo Antes E assim Com outros tantos Até os Havaianos Lá Gostaram De você Pra caramba Quando Deus Permitir Chegarei de novo Em Portugal Ih Portugal Portugal Irmão Em Portugal Meu Deus do céu O que que foi Aqueles campados De cintas Dormindo lá Na barraca Do salva-vidas Pare aí Outra Outra Irmandade Outra Irmandade Ali Tá lá em Lé Tá lá em Serra Com o filhinho Daqui a pouco Ele entra ali Bora Bora Galera Tá aí Aridane Lá de Canária Pra saber de você Tem que primeiro Falar português Mas beleza Vai entendendo E o Lá no Hawaii Com o Chris Com o David Carey Encontrou com aquela Raça do drop-in Fizeram um Decauato Lá numa Praia Lá em Onde foi aquilo? Macapu Macapu Uma das praias Mais míticas E clássicas Depois de Pipeline O bodyboard Macapu É É um clássico Como é que foi Essa É Um dos lugares Que a galera Do DK Se concentra Mais Ali é onde Vai dar pressão Se liga no teu microfone Aí Quando eu cheguei lá Quando eu cheguei A primeira vez Que eu vi A galera Todo mundo Porra O meu impacto E de várias gerações Tem os caras Mais velhos Chris O mesmo É um cara Respeitadíssimo Fez filme Em Hollywood O cara Black Trunk Calção Preto E um irmãozão A raça Os quadrantes De pau amarelo Aí chegou O quadrante Do nosso Zé Luiz Aqui Zé Luiz Aí Cadê o homem Da cachaça Cadê Flávio Olha Eu tô perguntando Aqui O que que falta Pra ter Ao menos Uma etapa De drop No brasileiro Boa pergunta Primeiro O que que falta Pra ter o brasileiro É não Esse negócio é complicado Verdade É complicado demais Ô Daniel Vou botar aqui Uma Uma música Especial Aqui pra você Antes da gente Parque eu vou aqui Só pra você Sentir Essa Vibe Aí Foi muito importante Por ter passado Por Alagoas E ter conhecido O talento Daí Né cara A gente não Viu sem música Já sabe Como que é Vou soltar Uma pedra Aqui Se liga aí Nessa Tá ligado Amurabi aí Amura Esse é antigo Esse é antigo Esse é antigo É pra você Daniel E pra toda a galera Que tá curtindo aí Calma aí Que eu já volto Curte aí a pedrada Vibrações Vibrações O tempo E o tempo E o leves Que a gente Ouvia Em mim Tudo era Alegria Eu me sentia Eu via bem quando estava com você, meu bem, meu erro foi te perder, por isso eu vou suflar, pra esquecer. Vou flutuar nas ondas do mar, pra relaxar eu vou suflar, pra esquecer, vou flutuar nas ondas do mar. Aí Daniel, bora voltar aqui pro nosso papo, meu velho. Deixa um abraço aí pra Carlinhos e pra galera toda do Vibrações. Até hoje eu sou um dos embaixadores aqui, tô sempre colocando a música deles pra atuar. Música de qualidade, um reggae de coração, um reggae de mensagem, isso aí tá com a gente. Vamos lá? Ó André Madeira, saudade, irmãozão. Na semana agora a gente vai trocar ideia com Madeira e com mais Pio e com mais fotógrafos pra falar sobre esse mundo fotográfico, né? Tão importante pra gente lá, da revista, principalmente. Aí um fotão de Daniel lá no Chile. E essa etapa, Daniel, como é essa etapa do Isa? Como é que foi essa convocação, essa história toda do Isa que foi tão bonita? Como é que foi? O lance do Isa, uma coisa que a gente já vinha tentando. Já tinha a convocação pra mim, mas é aquela batalha de conseguir patrocinadores pra poder postear, poder ir representar. Porque a partir dos dois primeiros anos que eu competi, eu já comecei a ser convocado, né? 2012 pra cá, então já tinha rolado aquela também de ter ficado por conta de patrocinadores, né? De prefeitura e tal. Mas 2010 você foi convocado pro World Body Board Isa em Gran Canária. O primeiro, que eu acabei competindo na sua vaga que você não conseguiu chegar, né? Mas o primeiro campeonato mundial de bodyboard específico, você foi o atleta convidado. Exato. Verdade. E aí faltou recurso, né? Como a gente batalhando ali pelos recursos, como sempre o brasileiro na guerra, em cima do Nordeste, que é mais complicado ainda. Acabou que não foi possível. Atrapalha a vida do atleta, né? Esse é se tornar um pouco de um empecilho de... Como é que se diz? Uma barreira, né? Dos seus sonhos, né? Foi um grande empecilho mesmo, porque podia realmente ter sido de outra maneira. Porque se você compete naquele campeonato que eu acabei competindo no seu lugar, ali você tinha a chance de ganhar. A Ardiel ganhou esse ano. Era uma direita ali, Lagoântia, que você conhece. Ia ser um filé. É como se estivesse surfando mais ou menos parecido com as ondas aí do... Aquelas ondas secretas aí, da encerra, os corais, pro lado direito. Como é que chama ali aquela zona? Com a risca? Então ia ter muito mais facilidade realmente de tirar ali, de sair na direita aí, de trazer uma medalha de ouro pro Brasil. Eu não consegui, fiquei em sétimo, em fim, em quinto lugar do campeonato. Ali, porque eu morri. E duas... A primeira bateria do dia, os caras botaram a primeira bateria, a primeira round. Eu fui escalado, que era pra... E aí, eu parava no fronton, com dois metros de onda, e igualíssimo, o sol machaca no campo terral. E eu falo, não, o drop-me não dá nessa onda muito fácil. Não, vai drop-me, vai drop-me, eu não boto os prós. Não fez o jeito, cara. Ali eu passei veneno, meu filho. Fiquei duas ondas embaixo da água, quase morri afogado. E foi uma das situações mais feitas da minha vida. E aí, depois mudaram pro... Aí eu ainda passei pra repescagem, né? Passei pro outro round, que foi em Laguantia. Laguantia. E eu, de backside em Laguantia, ali, pô, se fosse de fronte, meu irmão, ia dar. E ainda passei de novo. Rapando. Mas era pra ser você. Mas não é pela dificuldade do nosso país. Um velho tema dos recursos, né, velho? E hoje continua assim, Daniel? Hoje já tá mais fácil, né? Vamos supor, né? Hoje tá mais fácil. Facilita mais, né? Então pode ser que aí... É aquela coisa, né? O seu currículo, né? Seu currículo, seu nome. Currículo e nome já... É, que você já conseguiu, já tem na mala. O pessoal já abre lá, já vê que... As coisas já mudam, né? Mas, por exemplo, quando eu fui naquela época do apoio do... Eu procuro muito, tudo mais fácil. Cara, gente boa pra caramba, né? É difícil encontrar um crítico com gente boa, né, velho? Verdade. Qual é o nome dele mesmo? Deixa eu lembrar dele aí. Qual era o nome dele? Do secretário? Qual a pessoa? Secretário? Sim. Secretário era Chico. O Chico? Gente boa demais. O cara foi com a tua cara mesmo, né, cara? Chegar lá, um leirinho rasta lá, pedir o patrocínio. O cara foi, né? Deu a grana mesmo. Pô, cumpriu... Foi muito bacana a parte dele. O que tem que ser, né, normalmente, porque o atleta, ele tá ali pra representar uma bandeira, representar o seu estado, o seu país. A gente agora tá com o César Paiva, né? Daqui do Cabo. César Paiva, ele tá fazendo um trabalho excelente. Que alegria, velho. Cumpriu, né? Cumpriu com a parte que ele... Que ele falou pra mim, que no dia que ele estivesse lá no comando, ele... Tocava a caneta. E é o que tem que ser, né, velho? É. Claro. Com essa onda toda de epidemia, né, e tal, mundial, as coisas estão aí meio no ar, né? Como é que você tá enxergando isso aí? O que que você pensa sobre todo o esporte nesse ano de 2020? Nesse ano vai ter essa... Vai ter isso aí, depois disso aí a gente vai... É que nem... Penerar, né? Tá ouvindo o áudio? Sim, tô. Parece que vai ter Sintra, né? Assim, pelo menos Sintra... Porque Chile cancelou. Chile já ia ter drop-inique. Que era em Antofagasta. Etapa cancelada, completa. Etapa do Grand Slam. E tá com a Tiara também... Não... Cancelado. Então, a mais distante... A maioria das etapas que vai ser esse ano, acho que... Não rola mais, né? É, pelo menos no primeiro semestre, as Sintras foram canceladas, velho. Agora, o que tem realmente é Sintra, né? E depois, o Fronton, que tá no final do ano, já quase. E se espera que até aí já esteja tudo normalizado, né? Mas tem muita coisa que tá com aquela interrogação que a gente não sabe o que vai ser. Pelo tema econômico, né? Porque tudo envolve patrocínio, envolve dinheiro de administração, né? Não, o campeonato não é feito assim de uma hora do dia pra noite, né? Então, a gente não sabe. É verdade. Mas a previsão, pelo menos aqui na Europa, é que Fronton e Sintra aconteçam. Isso aí salvaria o circuito. Mas você acha que, com duas etapas, dá pra definir o campeão mundial? Um pouco complicado, né? Fica um pouco... Quer dizer, o campeão desse ano, então, teria que ganhar o outro ano seguinte pra poder valer o título, né? Verdade. Ganhou, foi então, falou que não teria que ganhar de novo. Verdade. Porque vai estar difícil pra todo mundo, você imagina, né? Tipo um panorama assim, vai ter menos gente pra competir. Então, vamos supor, vai chegar lá no campeonato, vai ter, em vez de 64, a teta vai ter 24. Porque vai estar mais difícil pro cara sair do seu país, se deslocar, pra ir fazer o circuito, com a economia como tá, né? E é um ano que a gente tem que repensar essas coisas, o bicho. Mas a primeira é a nossa saúde. A saúde mental e a saúde física. É verdade. O que a gente quer com saúde mental e a saúde física, a gente consegue ir pro ano seguinte. Esse vai ser o ano da resistência, né? Total. Eu queria comentar uma parada aqui, Daniel, que, tipo... Porque é da nossa família. É a família do bodyboard e a família do autoimido. Eu me sinto com disposição pra falar isso, né? Que é o nosso irmão Marcelo Gomes, né? O nosso general, o Dropni, que foi morar na Indonésia. O sonho dele, o sonho de muitos de nós, né? Ele foi morar na Indonésia com a companheira dele e teve o coronavírus e dengue ao mesmo tempo. Os dois. Verdade. E levantar a mão do céu, papai do céu, muito obrigado, muito obrigado, senhor. Os dois estão curados e estão dentes. Eu queria comentar aí, mais ou menos, essa mensagem das pessoas que foram não sabendo. A gente esteve aqui, orando, pedindo muito a Jajá. Pra que essa... O mínimo possível. E o cara... Criado ali no... No carangês, no chururu. General. Cuscus com o Jack. E o bichinho vivo, graças a Deus, bom Deus, brother. E aí eu falando contigo ali, falei... Ô, você tá vivo, meu irmão. A gente aqui, né? Rezando na nossa intimidade ali pra... O cara sair dessa... Saiu, velho. Essa aqui, um dos nossos, da nossa comunidade boy born, teve o coronavírus, junto com o dengue. E sobreviveu. E tá aí, viu, pra contar a história. A gente vai chamar ele nessa cantidinha aqui pra contar a ideia. É o nosso irmão, né, velho? É o nosso pai do... Vamos pra segunda metade, pra segunda parte... Desse bate-papo gostoso aqui com o Daniel Alves. E... Queria... Convocar a todos aí pra que estejam... Ligados, que estejam antenados... Com essa maratona... Que a gente tá fazendo aqui... Trazendo todos esses atletas do... Do circuito mundial... Nossos representantes... Os originais, né? Como a gente chama... Gabriel... Então... Então... Essa é a nossa... Nossa... Pudapá... Pede, né? Tá sempre com a gente... Aí, vai poder... Quever street... Não tem que tomar, não, cara. Na verdade... Lá... Teve muito pouca... Poucas condições... Porque... Na Indonésia... É muito complicado o tema médico... Mas... Através... Inventação, tá? Inventação cultural... Fecha... Frutas... Verduras... Muito chás... E... Ora... Fé... Não teve ídolo... Cloriquina... Nem isso... Puta mais... Vemos lá... No Shark Attack... Cubá... O véio... Eu tava conversando com ele lá... Do seu véio... Motor de Toyota... Motor de Toyota... Falou tudo, véio... Cuscuz com o Shark... Sempre foi a lenda... Agora é a lenda viva, né? Agora é a lenda viva, né? Olha o céu... Que tá aí com a gente ainda... E você, Daniel... Como é que tá essa pesca aí, véio? Como é que tá pra... É de não poder sair de casa... Você que é um cara que é... Não é que é um cara da rua... Você é um cara da natureza... Então você fica trancado em casa... Obrigado... Como é que você tá enxergando isso aí, meu? O que eu tô conseguindo fazer é... É sair pra mergulhar... Caçar, né? Caça submarina... Você vai escondido? Não... A pesca tá liberada aqui... A pesca tá liberada... Beleza... Aqui... Aqui... Não... Aqui o pesca... E pode ficar na cara do mar... Sem poder tirar o teu sustento... É... E é difícil, né? Isso... Aqui tem muitos pescadores que estão... Que vão levar a vida daqui pra frente... Não... A cooperativa de pescadores... É... Dar o seu trabalho... Não pagou aluguel do cara... Entendeu? Não pode... Não... O cara vai... Poder... Lidar com... Com a vida dele daqui a dois meses ainda... Mais dois meses ainda que vão ficar em casa... Vão se liberar do dia... Em junho... Difícil... Isso... Aqui não... Aqui eu tô saindo... Eu tô saindo pra mergulhar... Aproveitando a colheita também... Pra armazenar... Poupa em casa, né? Armazenar as poupas... Se alimentar bem, né? Tá fazendo poupa de fruta? Acerola... Pitanga... Anga... Mande pra seu pai, vai? Pitanguinha... Pitanguinha... Você planteou aquela acerola que eu lhe dei... Eu vou plantar? Acerola? Plantei... Plantei... Maçã deu aí? Não... Maçã não... Não dá no Nordeste difícil, né? É... Pô... Como é que tá a Ana? Tudo tranquilo... Tudo certo... É... Mandei de um grande pra ela aí... Pô... A turma toda aí... Penseada... Mataquinha... Como é que tá? O Ei... Tá doido pra... As fotos, né? Doido... O sul tá... Restrito... Doido pra tirar as fotos... E se o verme tá por aí... Ou... 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 Tá não... Tá... Recife... Tá na selva de pedra... E meu tio tá por aí? O pai dele sim, né? Tá... Mandei um abração meu aí... A Dilson... Nessa turma... Quero saber... Eu queria que todos... Todos vocês que estão aqui online... Colocasem... Nos seus estados aí... Esse hashtag... Dizendo como é que vocês estão... Que eu quero saber... Vou colocar aqui, ó... Daniel... Tô bem em casa... Quero saber como é que vocês estão em casa... Eu tô bem em casa... Eu quero saber de vocês... Aqui tá o... Esse hashtag aqui... Pra galera pode... Pode escrever nos seus estados... Na seleção... Porque... No Brasil ficou depois... Do que aqui, né? Então aqui... Já tá mais avançado... A curva aqui... Já tá baixando... E... Mesmo assim... Dentro de mais tempo... Vai ser liberado... Aí... A gente tem outra... Tem outra entrada, né? O brasileiro... Tá... Tem mais de tudo, né? Olha o Telo Magalhães aí, ó... Tem outro baiano... Que tá morando aqui... Tá em Barcelona... A gente fala... Sente essa mesma... Mesma coisa, né? No Brasil... Parece que... Tá tendo... Tá entrando de outra maneira, né? Como é que tá... Tão vendo essa história aí do... Desse vírus... E... Hoje mesmo... Como é a situação dos hospitais aí, por exemplo? Rapaz, tá... Eu não... Eu tô... Eu tô mais naquela ideia de não acompanhar mais notícia pela televisão, né? Então... Então... Pra não ficar muito alienado a televisão... A notícia é ruim... Então a gente tem que... Acordar de manhã... É... Colher as frutas... Pescar também... Entendeu? Se cuidar, né? Porque se ligar a televisão... Telefone... Notícia... Fica alienado, né? Notícia ruim... Matheus... Muito menos... Souber... Melhor... Mas como é que tá o pessoal aí da... É... O pai de Jane... A turma... É... Os vizinhos... O pessoal... O pessoal tá tudo... Tá tudo no... Todo mundo correndo atrás... Todo mundo acordando de manhã... Trabalhando... Voltando pras suas casas... Saindo menos, né? Saindo menos... Se cuidando, né? É... Se cuidando... Mas isso aí... É vida de rotina mesmo... Normal... Você tá vendo o povo usando máscara... E essas coisas? Tem bastante gente... Usando máscara... Tem... É uma coisa interessante, né? Pro... Pro Brasil... Que é... É... É tão... Parece que tem um cinematográfico... Esse negócio, né, cara? Que a gente realmente não... Não tem muita ideia, né? Quando vê isso aí... É... É tão estranho pra gente... Pra um brasileiro, né? Ainda mais no... De ver essas coisas... O pessoal com luva... Com... Com luva... Mas é... A questão da... A higiene, né? Você vê o pessoal mesmo no... Lá em Salvador... O pessoal vai no mercadão mesmo... No mercado... Onde chega o peixe... Chega o... Chega o... Chega o caranguejo... Chega o camarão... Marisco e tal... Com aquela higiene... Que você já sabe como é que é, né? Com aquele jeito... É verdade... E continua tudo igual, né? A gente já passou... Pelaquele sufoco do... Do óleo, né? Nas nossas praias, né? Eu queria te lembrar... Isso eu queria lembrar contigo... Porque você foi um dos... Dos defensores aí, né, cara? Mas estava... Quando chegou o óleo nas praias, né, cara? Isso foi uma coisa atrás da outra, né? Mal acabou o óleo... Chegou o vírus... Como é que você vive isso aí, cara? A parte do... A parte do óleo... A gente foi acompanhando, né? A parte de... Como a gente está sempre mergulhando aqui no litoral... A gente está sempre acompanhando essa parte de... De coral e tal... E se... Se tiver algum... Algum impacto aí... Vai ser... Eu acho que... Não... Não... Não causa o... O total impacto na... Na... Na mesma... No mesmo ano... Eu acho que... É cinco anos... Mais anos depois que... Eu acho que... Eu creio que... Começa a... Acontecer o impacto, né? Não totalmente no mesmo ano... Porque a gente conseguiu... Eu estava preocupado com... Eu estava preocupado com isso... Como eu estava fazendo algumas imagens... De coral... Tudo... Em relação a lagosta... A polvo... Algumas espécies... Encontra-se no mesmo local... Entendeu? E não teve esse impacto, né? Mas o coral... O coral se... Algumas partes... Realmente... Já está começando a ter, né? Até hoje... Tem óleo... Nos corais? Não... Nos corais, não... Nos corais, não... Submércio, não... Mas... Uma parte de... De resíduos... Plásticos mesmo... O lixo... Que sai do dia a dia... Da praia mesmo... Da maré... Sempre sai... Fragmento de óleo... Melado às bolsas... Canudos... O pessoal também... Voltou... Aquele... 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 Aquele olho... Voltado ao óleo... Mas só naquela... Naquele... Naquele lance do óleo, né? Mas depois... Pessoal... Se eu puder me ensinar... Ah, o pessoal... Já... Eu tô cansado de filmar... Todos os dias na praia... Galera, deixa... Vai lá... Faz um churrasquinho na praia... Garrafa... Plásticos... É foda... Depois de tanto... Cultura lost... Foi falando... Nossa amiga Érica... Érica Prado... Tava no francês... A cultura do povo de praia... Ainda realmente... Ela é muito fofa de praia... Né? Quer dizer... As pessoas... Que consomem... A cultura do surf... A cultura da praia... Continuem sujando, cara... E nós somos um dos poucos defensores dessa cultura... De tá sempre limpando... E o pessoal até faz chacota com a gente, né? Até a galera... Até a galera do... A galera do... A galera do surf mesmo também... Deixa... A... Lixo na praia também... Tô falando isso porque... Tô todos os dias... Eu vejo, né? Vou falar o que eu vejo, né? O que eu não vejo... Não posso nem... Não é nem... Tô nem julgando, né? Tô dizendo o que eu... O que eu vejo, né? Em Gran Canária... A gente via o quê? Aquele monte de... 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 De garrafas... De petos... E aquelas... E como é que, pô... O cara vai pra ali... E deixa o... O saco de batata frita... E deixa o... A garrafa pet de... De coca-cola... E deixa ali... Achando que vai vir depois um... 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 Um ET... E vai limpar na praia... Que é dele... O acerto é dificílimo... Não é qualquer... O ser humano... O ser humano... Ele só vai dar valor, né? Quando... Quando... Causar o impacto no bolso dele, né? Ah, velho... Tem que causar o impacto no bolso do ser humano, né? Quando... Causa o impacto no bolso do ser humano... Aí ele começa... Entendeu? Que bizarro, velho... Ou seja... Recuse tudo isso que a gente passou... Vai pagar... Vai pagar caro numa fruta... Mas será que essa coisa agora do... De... As mãos... Da higiene... De cuidado com o ar que você está respirando... As coisas que você está pegando... Será que isso não vai mudar a parte da educação ambiental, né? Com a higiene... Tirar... Irmão, acho que... Acho que esse mundo... Vou falar... Vou falar uma coisa que eu sinto, né? Que eu sinto e que eu vejo... É muito complicado... Porque... Enquanto as pessoas estão aí... Ansiosas... Para poder receber esse auxílio emergencial do Brasil aí... De 600... Pessoal está... Tem pessoal aí que está querendo receber para... Chegar no final de semana e... Vou beber... Vou beber, cara... Hoje eu estava escutando justamente isso do cara que estava pescador... Porra... Eu quero receber a grana que eu quero... Para beber... Porra... E... Você vai ali na frente... O pai de família está precisando... Do 600... Para comprar... Para fazer um... Para pagar umas duas contas... Para pagar... Para comprar... Um... Um leite... Um pão... O básico... Salve aí, Marcelo... Ceará... Tudo nosso... Rapazô... Isso aí é... Impressionante, cara... Hoje mesmo... Galera do Ceará aí... Galera do Ceará... Marcelinho... Justamente isso... Porque se a gente for discutir sobre... Sobre essas coisas... Que estão relacionadas... Relacionadas à... Natureza... Ao ser humano... Pô... Se eu pegar um conteúdo aqui... Do que eu vejo... Em relação... A galera do surf... Para colocar... A gente... Termina... Tendo um atrito... Um... Criar um vínculo de... De confusão... Entendeu? Porque o que a gente... Todas as vezes... A gente vê... É isso... Vai na praia... Eu estou falando a você... Porque eu vou na praia... Plantos... Não deixei... Durante essa quarentena... Não deixei de... De colocar meus coqueiros na praia... Dá lá os coqueiros na praia... Você planta os coqueiros... Não é, cara? Quando você construiu a sua barraca... Você teve que tirar os coqueiros... A galera lá... Hoje em dia... Tem... Vou postar aqui... Na semana... Os coqueiros que eu plantei... Já estão enormes... Tem coqueiro lá... Que está com mais de... De... De 12 metros... Eu batizei... Aí neguinho... Aí neguinho... Aí neguinho chega lá... Bota lixo lá... Eu vou lá... Isso aqui não é lixeiro não, cara... Não... Não... E a gente está saindo a porrada... Com o mercado... O motivo disso aqui... Para deixar aquilo é... Aff... Aquilo ali... Já era para... Bom... Arrumar tudo... É... Saí uns... Uns... Uns vivos e outros não... Aí é o que eu falo para você... É o que eu falo para você... Em relação... A... A... A televisão... Eu não gosto... Eu não quero nem ligar... Para realmente... Ver o que está passando... Porque... Sempre vai causar um impacto... Na vida do ser humano... Sempre vai causar um impacto... É melhor acordar de manhã... Colocar um sonzinho... E colher minhas frutas... Vou na praia... Olhar a água... Se tiver maré... Para mim pescar... Eu vou pescar... Trago meu pescado... Vendo meu pescado em casa... Entendeu? E assim... É um leão por dia... E vivendo na fé... A gente vive como Deus quer... Mas a tua vida aí... Então continua tranquila... Mesmo corre e corre... Mesmo corre e corre... Estamos trabalhando aqui no barco... Igual antes... De segunda... De segunda a sexta... Para botar o barco na água... Quando terminar... A costura do barco aqui... Vai dar a pintura... E vai botar ele na água... Vai na fé... E que barco é esse? Não é aquele barco... É aquele calhado... É um barco grande... Doze metros... Isso é novidade... Isso é de um brother mail... Pescador aqui... Daniel... Tem uma pergunta de um leitor aqui... Henrique Barreiro... Será que é o Henrique Barreiro lá de... É... É Henrique... Está perguntando aqui... Sobre... Se você já viu mergulhando... Que o Daniel é um mergulhador... É um waterman... Que é... Pesta sub... Está perguntando... Se você já viu... Um tubarão... Que você estava mergulhando... Já sim... Já vi... Em 2005... Em 2007... E... Mais outro ano aí... Mas não... Nada... 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 Nada sério, né... Assim... Só... De passagem mesmo... Vendo eles passar... Não teve nenhum contato... Só passagem... Só passagem... De longe... Exato... Não teve nenhum contato... Nenhum tipo de... Não... 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 A parte de tubarão aqui... É mais para... Essa parte aqui do... De barra de jangada... Para aqui para cima... A igrejinha... Aí já complica... Então está respondido aqui... Henrique Barreiro... Que é o nosso Henrique Barreiro... Um forte abraço aí... Um abração... Um abração aí Henrique... Porra... É... Um grande campeão aí... Lenda viva, né... Lenda viva do bodyboard... Lenda viva do bodyboard... Lá de Maracarete... Rapaz... Como é que está... Como é que está a galera... Do... Da... 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 Diego... Siqueira... Diego agora está... Está pescando... Também, né... Entrou nessa também de... Comprou um barquinho... Está pescando... Está no estilo... Eu mesmo... Estou na casa... Estou na casa... Estou na casa... Para trabalhar... Ou... Ou car hobby... Alimentação... Olha que barreiro aí... Ha ha... Danado... Eu... 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 Linda viva... Henrique... Beijão na alma... Meu brother... É... É... O cabra... Olha o cabra aí... É muita história... Essa galera aí... Porque esse campeonato lá de Maracá... Esse daí... Esse daí... Não vamos nem... Nem falar, né... Que esse daí... Ele... Ele... Ele traz essa... Essa bagagem aí... E... E hoje em dia... Ele... Está... Está forte nesse circuito aí... EDC, né... Junto com a... Com a Giovanna e... E o René Pablo... Onde que é? Botaram para gerar agora no... O EDC... Esse aí... Dos Corais... Ah... E agora... O circuito está bem forte... Está bem... Elaborado... E está um negão também? Está um negão também? O beri... Ele está fazendo o circuito dele por parte, né... O BVP dele por parte... Ele... Segue vivo... Exato... E segue hidrotini também? Segue tendo hidrotini lá? Também... Está rolando também... Ele é demais aquele negão... Que massa... Muito bom saber essas notícias, cara... Que coisa linda... E é Recife, né, cara... E para Lagoas, né... A gente tem aquela história lá... Nossa... Que... Como é que está aqui... Lá... Nossas... Nossas Lagoas... Lagoas também, né... Sempre eu estou indo lá em Lagoas... Sempre estou visitando lá... A família... Os irmãos... O pessoal também aí... Está dando uma assistência aí... A Stand Up Brother aí... Está sempre... É uma base lá do francês... Está sempre... Dando suporte... Mas como é que temos de campeonato... O circuito lá está... Assim, né... Esse ano... Esse mês agora ia ter uma... Na Praia do Francês, né... E não teve, né... Foi cancelado por conta desse... Esse corona, né... Mas ia ter... Quem é que estava organizando? Esse aí é um pessoal... Que está organizando o Master, né... O circuito Master... Tomando o ponto no Brasil... Que bom, Bruno... A gente tem que olhar... Para a galera, né... Para a nova geração... Que realmente... Estão mais amparados, né... Não tem um circuito... Verdade... E aí, Daniel... Oi... Como é que você vê... Da renovação do... Do bodyboard aí no Brasil... Oi... Aqui... Vou falar... Vou falar aqui de... De Enseada, né... De Enseada... De Enseada... Tem um pessoal aqui... Um... Uma juventude aqui... Que está pegando drop-nível... O pessoal começou a pegar... Já aqui da comunidade... O pessoal está... Tem uma galerinha já... Tem a escolinha também do... Do Luan... Tem uns pirralhinhas lá... Que é interessante... 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 Você tem uma clínica lá com ele... Está... O legal... Ou está... É bacana... Você também está chegando... O celular, né... A referência... É Daniel Alves... Brasil... Groteiro... Eles estão sempre perguntando... No mato... Sempre a gente está surfando... Sempre está perguntando... E aí... Quando é que vai sair vídeo novo, meu irmão? Vai sair vídeo novo quando e tal? Sempre pergunta... Sempre... Pergunta se a base está certa... Tal... Eu estou... Eu estou felizão porque... Assim... Tem um pessoal que... Assim... Nova geração... Entrou com tudo agora... Mesmo esse ano mesmo... Assim... Tem muita gente pegando a opinião... Muita gente... Não é que a gente pensa... Como é que vai renovar... Se não tem campo... Apoio... Mas é... O bodyboard segue sendo... Alma, né... Amor... E... Muita força de vontade... De ir dentro de um... Para fora... Independente de... De condição... De grana... De... Patrocínio... Realmente... E a gente ainda segue... Movido pelo coração, né... É verdade... Ô Daniel... A gente está chegando... No final aqui da nossa... Nossa entrevista... Nosso bate-papo, cara... Eu queria que você deixasse aí... Os seus minutos de... Agradecimento... Faz um... Um... Um feedback aí... Aquele retorno, né... Que tem... Tantas... Tantas coisas, né... Que o tempo até... É pouco... Mas lembrar um pouco aí... Dessas passagens tuas... E... Toda... Algumas pessoas... Né... Tantas coisas... Nessa tocadeira... Que... A gente sabe que... Não foi nada fácil... Deu a família... Pura resistência, né... Cara... E... Amigos... Que... Que tem todo mundo... Que sabe de você... Que não... Que não te veja tanto tempo... Né... Nas andadas do caranguejo... Queria que... Esse momento é teu... Ter... Debulha aí... Obrigado... Mais uma vez... Então... Vou parar aqui pra... Pra agradecer a cada... Cada pessoa que fez algo por mim... Pouco... As pessoas que fez... Muito... É... Dizer que... Tudo passa... Né... Tudo passa... Só a gente tem fé em Deus agora que... Foca nele... Que o foco é nele... A gente vivemos... Acordamos... Deitamos... Relacionado a ele, né... Todas as nossas ações... Estão ligadas... Diretamente ao Pai... Assim como fala a palavra, né... Então... Não tento me preocupar com amanhã... Porque o amanhã pertence a Deus, né... Verdade... Amanhã pertence a ele... Então... Queria agradecer... Mais uma vez... A todos... Pernambuco... Por ter me recebido bem... Aqui... Pessoal... Principalmente aqui de Pau Amarelo... Que... Fechou junto comigo... Em relação ao meu sonho... De... De conhecer o Havaí... Pessoal... Fizeram uma festa... Bacana aqui... Pra juntar... Aquela grana da passagem... Aquele aperto todinho... Então... Pessoal... De Pau Amarelo aqui... Os quadrantes de Pau Amarelo aí... Todo mundo aí de Pau Amarelo... Alagoas... Sergipe... Bahia... Ceará... RJ... Todo mundo aí... Um abração... Beijão... Que Deus acompanhe aí todos... Amém... Verdade... Eu tenho que... Reconhecer... Né Cá... Esse... Essa estrada aí... A gente não faz ela sozinho... Né Cá... Verdade... Muito obrigado... Também a todos... Que vieram com a gente aqui... A gente fez esse bate-papo aqui... Obrigado a você... É um... 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 E... Quando a gente... Né... Que conheceu... Que teve toda essa afinidade dos irmãos... E eu que já pego o drop-nick... Um louco... Um amante do drop-nick... Foi esse moleque que vai ser a minha extensão... Pra frente... O que eu... O que eu puder fazer... Eu vou fazer por isso... Pra levantar ele... Pra toda a pessoa... Tá... Tá... Essa é a sensação que eu sempre tive de fazer por esse moleque aqui... E esse homem, né... Que pai de família... Pode ser de ser... Porque é... É... É até a avô... Até a avô é esse danado... E um orgulho tremendo... Pra poder estar... Mesmo lutando longe... Eu tô do outro lado do oceano... Tô no Mediterrâneo... Eu tô no Atlântico... Tô do outro lado... E a gente tá sempre sentindo um dia... Sempre junto um do outro... E é o que leva essa vida aqui... É... O conhecimento... E... O respeito... Então... Acho que por tudo isso que tá passando agora... Com epidemia... Com guerra... E tudo... Toda essa loucura... A gente não deve... Deixar de sonhar... E não deve... Deixar de perder o respeito... Verdade... Respeito é tudo, né... É tudo... É tudo... Aqui... Do outro lado do mundo... Fiquem fortes... Sejam bem... Somente ocupados... Desocupados... Pensando... Sonhando... Planejando... E logo isso tudo vai passar... E quem estiver vivo com saúde... Vai estar com o olho aberto... Pra ser testemunha... E Hadith, né... Hadith, vamos nessa... Vamos nessa... Vamos em frente... Que o caminho do bem... É isso aqui... E um prazer muito grande... Estar dividindo essa noite aqui... Contigo, Ramon... Um beijo em Ana... Um beijo em toda a minha turma aí... E... Quero... Ter notícias de todo mundo... Quero que vocês estejam bem... E que a gente possa se encontrar aqui... Logo, logo... Para comemorar... Para seguir somando... E para seguir planejando... Viu? Valeu... Obrigado... Rapaz do céu... Aí... Você está muito daqui... A gente não estava aqui agora... Para continuar sendo quem nós somos... Essa música vai para você... E... Tá chegando... E o César... Mama África... A minha mãe... É mãe de ouveira... E tem que passear à madeira... Só o canangueiro... A minha mãe de ouve... É mãe de ouveira... Olha o canangueiro... Aí... É moよ... Olha o canangueiro... Na roya... Mama África... A minha mãe de ouveira... É mãe de ouveira... Abre o pássaro Que tem de fato ser mamadeira Como pedra Além de entrar Como ir pra gota da beira Nas casas pais Mas que Gabriel Salvo, Brózio E o rapaz Tem de cuidar dele Além de fazer Tem de cuidar O filhinho tem que entender Mama África vai e vem Mas não se afasta Mama África A minha mama A mãe solteira Que tem de fato ser mamadeira Quando a mamãzaria Mas não se afasta